No próximo capítulo da novela Jezabel. Barzilay contesta Jezabel sobre a destruição dos altares, e diz que Acabe não permitiria tamanha atrocidade. Jezabel sorri, mas logo fica séria, e diz que o rei está ciente. Tadeu agradece a Isaac, e diz que fez um bom trabalho na preparação do vinho. Anibal dá orientação aos soldados de como proceder para destruir os altares. Barzilay fica arrasado. Jezabel elogia o vinho produzido por Tadeu, que retribui a Isaac o elogio. Keila está preocupada com Baruch que está fraquinho. Acabe vai até a sala do trono, e vê tudo modificado. Saulo diz que organizou as novas vestes reais conforme determinação da rainha. Acabe olha furioso para o ambiente modificado. Acabe manda chamar Jezabel e Saulo, diz que ela não está. Zedequias bebe vinho ao lado do rei Acabe, e diz que as mudanças no palácio foram ousadas. Acabe nomeia Zedequias como seu conselheiro pessoal. Jezabel organiza uma apresentação de dança no templo de Baal e encanta Acabe com seus movimentos. A música cessa com as sacerdotisas todas aos pés de Jezabel que se sobressai, poderosa. Jezabel diz que um novo tempo começa em Israel. Um tempo em que somente Baal e Azerah reinarão. A música cessa com as sacerdotisas todas eatas. Música